Eita laia, e de novo essa junção aí, Ramalho e Giramundo Filmes vai dar problema irmão E aí seus cobre a cara com pano do jacaré, suave moleque Meu nome é Guilherme 13 madafuck e vai começar aqui um react boladão trazendo aí Ramalho Balaclava e Lacoste produção Limão Beats, certo? Vamos ver como é que é que vai estar isso aí Ramalho já apareceu aqui no canal já outra vez Ah mano, esse som ficou muito bala e quero ver esse daqui hein mano Vixe, o bagulho vai ser doido daquele jeito lá, certo? Deixa o like aí no vídeo, se inscreve aí no canal pra você não perder nenhuma novidade Seu madafucka, segue a gente aí nas redes sociais aí que o movimento acontece E vamos pra cima mano, já deixando alto aí para a sincronia primordial Opa, salve time, salve Robert, 1, 2, 3 e... Giramundo Filmes Jesus Deu play já era Essa é a bala Deu play já era De bala, clave, lacoste Bota sigla na corrente Que beat hein tio De bala, clave, lacoste Quero ver Olha esse clipe irmão Sangue no zói Noz odeia seu herói Seu herói odeia noz Aqui é só vilão Enrola o cabo desse foguetão Puxa capivara que noita milhão Essa porra não é show do milhão Maloca que faz milhão Placa os milhão nesse som Taca o fogo no marrom Ela chupou de batom Pardo pra mim acertando meu back Nos outros sua cor não me chama de nigga Tô de duro é corrente, mó breque Giga de artista tomando essa vida Se não é bandido por que faz fumaça Louco da ideia em mulher de bandido Deco safado na quebra não passa Pode tentar que vai voltar fudido Não vou ter tosse e me vedão é Pulo na pala só pelo de fé É lei das ruas não fala o que quer Pega aquele tempo pra ver qualquer Deu pantalho na mão de pé Preto elegante, Nike no pé Hoje dá pouso fácil e filé Mas por um luxo combate na farfé De bala, clave, lacoste De bala, clave, lacoste Bota sigla na corrente Ave Maria, que trampo, hein, pai Olha essa transição Cantando 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 Certo 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 Tchau.